E aí? Trazendo hoje o Warlord Parece que eu já dei como se fosse um tabuleiro Warlord, seu exército aumentou Cavaleiro ganha de escudeiro, escudeiro ganha de lanceiro Foi o que eu entendi aí Tô mandando aplicar aqui para uma batalha Toque no regimento para selecioná-lo Posicione, como assim? Não entendi bem aqui para fazer nada Ah tá, entendi Meu turno Cavaleiro ganha de lanceiro, então Vamos para lá E você vem para cá Tava para ter atacado, já acho que trolinho Tá Beleza Batalha concluída E aí? Travou? O que que rolou? Vamos tentar de novo aí, que deu aquela travada estranha Warlords Receba no primeiro dia Melhoria Você atingiu o nível de comandante Tá, eu quero batalhar, sai daqui Como que sai? Vamos lá de novo Esse cara aqui é o cavaleiro, ele vem aqui Vamos fazer um servente Vamos ver aqui, né? O ataque Você vem para cá e termino o turno Beleza Dessa vez não travou mais uma batalha você vem aqui e ensinar batalha não tem lancer dessa vez Vamos vir para cá e atacar o escudo Ataca aqui, você aqui Vitória Vamos para mais uma Parece ser bem dinâmico o jogo Meu turno, vamos lá Lanceiro e escudeiro Eita, colocaram meu Bom, então é isso, esse foi Warlord Valeu, falou e até mais Tchau Tchau